O câncer de mama e de colo do útero é algo sério e atinge milhares de pessoas todos os anos. Vamos conscientizar e prevenir. Vista-se de rosa todos os dias. Diagnósticos precoces salvam vidas. Mulher, cuidados com a saúde são gestos de amor. Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção do câncer de mama e de colo do útero. Rede Selinalta, sempre juntos.